Um vídeo sobre humildade Exatamente, é que eu me deparei aqui com um short Um vídeo desses shorts Do YouTube Do Ed Botter, falando de humildade Vamos fazer o react aqui O react Eu adorei o Ed, ele é tão humilde Ah, humilde eu não sou não, tá? Eu não quero... Tô vendo Eu sou humilde não, cacete Eu tenho horror, esse papo Ele é tão humilde Não, eu sou snob Inglês, oxford street Ele não sabe falar oxford street Porque ele podia chegar e falar com o sotaque brasileiro mesmo Oxford, né? Não, mas ele tenta forçar o sotaque Inglês ou americano Aí ele fala oxford street Tá complicado aqui pra mim A risada Eu não sei Ah, peraí, meu irmão Eu fico triste Aí ele vai tomar o meu som Ó Vou falar uma coisa Uma hora esse cabra vai falar alguma merda Mais alguma merda muito grande Tá, desculpa Esse meu canal aqui eu cheguei a mil inscritos Eu acho que eu tenho que começar a ver esse negócio de falar palavrão Uma hora... Tá, o próximo vídeo não conterá nenhum palavrão Enquanto isso eu vou falar palavrão Mas uma hora esse cara vai falar uma merda muito grande, cara É tipo assim, sabe? Eu não vou nem falar do Arthur Duval Que... É... Nunca... Desse cara eu espalho memes, entendeu? Eu espalho memes Que ele tava sempre falando merda Né? Mas assim, você vai naquela... Naquele flow, né? Naquele fluxo de falar merda Aí uma hora ele fala uma merda muito grande Muito grande Uma merda gigantesca Que ofende um número imenso de pessoas E aí as pessoas não gostam Daí leva consequências Entendeu? E aí pode... Essa consequência pode ser o cancelamento Tá? Eu não curto a cultura do cancelamento, tá? Eu já tenho vídeo aqui falando contra a cultura do cancelamento Mas é uma realidade do mundo... Das redes sociais em que a gente vive O monarco foi cancelado Ele tava o tempo todo falando merda, 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 merda Aí um dia falou uma merda que... Ou vendeu demais Né? Você pode até dizer Ah, o cara foi mal interpretado, etc e tal Mas ele tava sempre falando merda E uma hora a coisa estourou Então eu tô dizendo Uma hora esse Edmoto Ele já vem falando merda Ele tá falando muito contra mitos, tá? Raul, Cazuza Pessoas que fizeram bem mais que ele pra música Né? Falou contra o rock nacional Ele falou mal de quem toca pentatônica Meu Deus do céu Todo mundo toca pentatônica Eu tenho certeza que os músicos que ele contrata pra tocar no álbum dele Tocam pentatônica Você sabe o que é pentatônica? É essa escala aqui, ó Por exemplo, a menor pentatônica Aí a escala menor natural Eu vou fazer a menor natural harmônica Eu sou tocadora de menor natural harmônica Não, menor natural e menor harmônica Eu sou tocadora dessas duas escalas Mas então é o seguinte É uma questão de gosto do músico Tocar essa outra escala Essa ou aquela escala Então ele falou uma cagada dessa É uma coisa assim Ai, que você ria Que legal Digamos que ele fale na cara de um guitarrista Grandão, bombado Aí chega e fala Esse é um merda Eu sou loucazão de pentatônica Eu conheço guitarristas grandões bombados Não é o meu caso Eu sou uma pessoa pequena, minúscula Tô aqui toda dolorida de vacina Mas assim Uma hora esse cara vai falar merda Caramba Uma hora ele vai falar uma merda muito grande Uma hora ele vai falar Porque até agora ele vem falando merda Aí o que que acontece A gente se lembra dele Pô, é verdade? Ele gravou uma música com a linha da Quebrada A linha do Big Brother Pô, massa Deixa eu ouvir, né? Ele tá gravando com alguém que faz sucesso Não, sério Ele gravou com o Neymar do Grosso A Lenda Viva Pô, que massa Eu nem sabia Eu nem saberia Eu tô sabendo agora Por causa das merda Que ele tá falando E tá chamando atenção Mas uma hora, cara Isso vai estourar É que nem por exemplo Eu vou falar mesmo Eu tava numa gira de umbanda, tá? Vocês vão ver o meu canal aí Tem uns pontos, né? Então Tudo bem E eu tava numa gira Aí eu recebi o seguinte conselho Né? É, desculpa Alguém tá fazendo barulho aqui Você tem dois ouvidos E uma boca Justamente por quê? Porque É pra você ouvir mais do que falar Agora eu vou desligar que tá chegando, gente Beijão